Os Teus olhos estão por toda a terra Procura aqueles que buscam Sua face Dia e noite Dia e noite Os Seus olhos estão por toda a terra Procura aqueles que buscam Sua face Dia e noite Dia e noite Não descansarei até que Você tenha o Seu lugar Não descansarei até que Sua glória enche a terra Não descansarei até que Você tenha o Seu lugar Não descansarei até que Sua glória enche a terra Não descansarei até que Sua glória enche a terra Não descansarei até que Sua glória enche a terra Encontre o Seu prazer em nós, Senhor Venha habitar entre nós Habite no meio da Sua igreja, Senhor Assim como era nos primeiros dias Venha habitar aqui Venha habitar aqui Tenha o Seu prazer em mim Assim como era nos primeiros dias Venha habitar Venha habitar aqui Tenha o Seu prazer em mim Assim como era nos primeiros dias Venha habitar aqui Venha habitar aqui Tenha o Seu prazer em mim Assim como era nos primeiros dias Venha habitar aqui Venha habitar aqui Tenha o Seu prazer em mim Assim como era nos primeiros dias Venha habitar aqui Tenha o Seu prazer em mim Eu quero ser envolvido contigo Quando você olhar para a terra Em busca dos Seus adoradores Dos Seus adoradores Eu quero ser encontrado por Ti Quando você olhar para a terra Em busca dos Seus adoradores Dos Seus adoradores Eu quero ser encontrado por Ti Olhar para a terra Em busca dos Seus adoradores Dos Seus adoradores Dos Seus adoradores Eu quero ser encontrado por Ti Olhar para a terra Em busca dos Seus adoradores Os Seus adoradores Dos Seus adoradores Dos Seus adoradores Tchau, tchau. Eu quero ser encontrado por ti quando você olhar para a terra Em busca dos seus adoradores, dos seus adoradores Eu quero ser encontrado por ti quando você olhar para a terra Olhe pra nós, Senhor Olhe pra sua igreja, Senhor Como esperamos, como ansiamos O dia em que estaremos juntos para sempre Como ansiamos, como esperamos O dia em que estaremos juntos para sempre Como ansiamos, como esperamos O dia em que estaremos juntos para sempre 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 E essa é a razão de estarmos aqui Esse é o motivo maior de estarmos aqui Insistindo todos os dias, todos os dias Existe essa esperança Existe essa esperança em nossos corações Encontre o dia em que estaremos juntos para sempre Encontre o dia em que estaremos juntos para sempre Encontre o dia em que estaremos juntos para sempre Encontre o dia em que estaremos juntos para sempre Encontre o dia em que estaremos juntos para sempre Encontre o dia em que estaremos juntos para sempre Encontre o dia em que estaremos juntos para sempre Encontre o dia em que estaremos juntos para sempre Encontre o dia em que estaremos juntos para sempre Encontre o dia em que estaremos juntos para sempre Encontre o dia em que estaremos juntos para sempre Encontre o dia em que estaremos juntos para sempre Encontre o dia em que estaremos juntos para sempre Encontre o dia em que estaremos juntos para sempre Encontre o dia em que estaremos juntos para sempre Quando você olhar para a terra Em busca dos seus adoradores Dos seus adoradores Eu quero ser encontrado por ti Quando você olhar para a terra Em busca dos seus adoradores 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 Dos seus adoradores